Seu Ari e mais um, dois, três, quatro, dez, onze, doze, doze netos em uma única chamada e quase que trava a tela e talvez travasse mesmo se os outros vinte e quatro netos participassem do encontro. Sim, o vovô Tote tem ao todo trinta e seis netos e dá pra acreditar, ele lembra a ordem de nascimento de cada um deles. O primeiro está aqui, a menina que está aqui é a segunda, o Tiago que está nos Estados Unidos é o terceiro e aí vem o Rafael, o Camilinho. O vigésimo quinto é o Matheus e nem ele mesmo se ligou disso. É tanto neto, é tanto neto que você não sabe, tem que ir lá e contar, viu. Luísa, a neta mais nova participando da chamada, também ficou perdida na contagem. Mas se o Matheus é o vinte e cinco, depois dele vem o meu irmão, então eu sou o vinte e sete. Já Hugo, um dos sete primeiros netos, desenvolveu técnica pra se lembrar. A gente tinha uma geração até antes de começar a chegar até uns vinte mais ou menos, aí depois, mas é difícil lembrar porque realmente é muito raro a gente ver alguém que tenha tantos primos assim, né. Trinta e seis netos, trinta e seis primos. O primeiro a chegar não se importou muito de dividir a atenção do avô. A diferença de idade minha dos meus primos que vieram foi de meses, então eu nunca me senti sozinho, eu nunca senti ter que dividir nada, porque eu cresci no compartilhar. Agora, carinho o senhor deve ter de montão aí pra distribuir, mas e presente pra esse pessoal todo de aniversário, natal, meu Deus! Um par de meia pra cada um, pra todos. Então cada um tem a sua caixinha com a meia, escrito o nome, porque vocês estão usando, acho que meia ainda que ganharam, né. Mas calma, nessa conversa virtual também estão faltando treze filhos e dezoito bisnetos. Pois é, e a galera toda, embaixo das asas do vovô Tote, só cabe mesmo na foto. Porque a soma vai pra quase cem pessoas se contar com as noras e genros. Dá pra imaginar, né, como é a ceia de Natal na casa dele. É uma palavra simples, é uma confusão só. Mas os encontros virtuais parecem bem mais organizados, principalmente quando o seu Aristóteles está, como de costume, realizando a oração em família. Então eu convido a todos pra nós fazermos este momento de oração agradecendo a Deus. E assim, cada um de um canto tem sido o único jeito de ficar mais próximo do vôzinho e biso. Eu sinto bastante falta de não estar junto, de não encontrar, de não estar perto. E agradeço a oportunidade de a gente ter a tecnologia pra poder usar com esse propósito. Isso que nós estamos fazendo atenua, alivia. A gente, com a esperança, se Deus quiser, logo a gente consegue ficar livre disso tudo, né. Muito obrigado. A gente, com a esperança, se Deus quiser, logo a gente consegue ficar livre disso tudo, né.